Eu levo na briga, você vem na raça E a gente termina sempre sem graça Eu digo que quero, você não aceita E diz que me quer, depois que rejeita Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se corte, se queixa Depois que se abraça, chorando, se beija E descobre quando ainda se anda São contradições de um amor sem juízo Eu nego, entrenego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz o que é feio parecer bonito Com erro e tudo, mas faz parte Muitos anos, lembrei aqui De momento E é uma lida apaixonada demais Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego, entrenego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz o que é feio parecer bonito